Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal com notícias do Palmeiras. Já senta o dedo no like, e se inscreva no canal. Se o Palmeiras precisar de um amuleto para dar sorte nas finais de campeonato que vier a disputar, ele já tem. Trata-se de Hendrik, jovem jogador das categorias de base do Verdão que marcou mais um gol em uma decisão pelo clube. No último domingo, o Palmeiras disputou com o Corinthians a final do Brasileirão Sub-20 e o garoto marcou o único gol do jogo que rendeu o título ao Verdão. Mas essa não foi a primeira vez. Já são quatro finais disputadas em cinco jogos e ele marcou sete gols nessas decisões. Um número que impressionou até o próprio jogador. Um ano maravilhoso para mim. Agradecer muito a Deus, quatro finais e quatro títulos disse o jogador. De ouro em reforços para a temporada 2023, o Palmeiras tem um acordo verbal com Agostinho Almendra, volante destaque do Boca Juniors. Mais uma vez, o Palmeiras faz uma grande temporada e tem chances de encerrar o ano com o título do Brasileirão, ao mesmo tempo a diretoria trabalha nos bastidores por contratações pontuais, ciente que haverá saídas do atual elenco. O Palmeiras já monitora o jogador do Boca, e o Flamengo também tem interesse em contar com o volante. Por hoje é só já deixa seu like, e se inscreva no canal.